o rei manda matar os convidados, se ou não igreja, então peraí, se o rei manda matar os convidados, acabou os convidados, se ou não, se não tem convidado, acabou, acabou, tem muita gente, tem muito crente pentecostal, acabou, acabou, porque, porque não tem convidado, só que a pergunta que eu vou fazer para vocês é simples, a festa acabou, então toda igreja, só quem está ligado, pergunta assim para mim, Felipe, pode melhorar, fala, Felipe, por que, que a festa, não acabou, é simples, porque a minha festa, depende de convidado, a tua festa, depende de convidado, mas a festa, o rei, assim diz o Senhor, o rei não precisa, de convidados ingratos, para a festa dele, acontecer, o rei, vai acabar, com os convidados, ingratos, olha para alguém, que está só fazendo a festa, não vai acabar, calai, tchorremaia, fala, teu ministério, não vai acabar, fala, a vigília, não vai acabar, a celebrai, não vai acabar, a tua igreja, não vai acabar, por que, porque tem gente que acha que é assim, se eu não pregar, não anda, se eu não cantar, não fluo, se eu não estiver na mesa, vai fechar, só que o rei me trouxe aqui para dizer, eu não dependo de você, pregador, eu não dependo de você, cantor, a festa é minha, a festa é minha, a festa!